E se joga assim, vai desce no talento, vem no movimento Tum-tum-tum-tum-tum, aquecimento, dum-tum-tum O som do palestrão, e essa noite é só a bebeira Eu quero ver, e só me chamou Sei que tu gosta, mas tenta no clima e no fogo O som do palestrão, e vou sentando com pressão Jogo o bumbum, baixo e desse jeito eu me amar Jogo o bumbum, baixo e desse jeito eu me amar Som do palestrão, e vai sentando com pressão Jogo o bumbum, alto e desse jeito eu me amar Jogo o bumbum, alto e desse jeito eu me amar Tum-tum-tum-tum-tum, aquecimento, dum-tum-tum-tum E se joga assim, vai desce no talento, vem no movimento Tum-tum-tum-tum-tum-tum, aquecimento, dum-tum-tum-tum-tum O som do palestrão, e essa noite é só a bebeira Eu quero ver, e só me chamou Sei que tu gosta, mas tenta no clima e no fogo O som do palestrão, e vou sentando com pressão Jogo o bumbum, baixo e desse jeito eu me amar Jogo o bumbum, baixo e desse jeito eu me amar Som do palestrão, e vai sentando com pressão Jogo o bumbum, alto e desse jeito eu me amar Jogo o bumbum, alto e desse jeito eu me amar Tum-tum-tum-tum-tum, aquecimento, dum-tum-tum-tum-tum Jogo ou um Velancô Mikeon Maracol Das greetesses quest INVECK E aí